Gente, aqui vai uma demonstração de carinho que eu tenho pelo meu ídolo Luciano Zafi. Eu faço tudo por ele. Estou acabando de fazer uma carta de pelo menos 400 folhas para pedir para um dia almoçar ou passar o dia com ele. Se vocês puderem me ajudar, qualquer um, eu vou ficar agradecida. Será o meu sonho, passar o dia com ele, conversando e algo mais. Todos. Obrigado. Há 15 anos que eu faço isso. Compro tudo, sempre estou na banca procurando tudo que há que fala sobre ele. Revistas, postos e tudo mais. Acompanhe todos os seus trabalhos. Novelas, filmes, séries, tudo que ele já fez até hoje, durante esses 15 anos. Vou onde ele estiver, acompanho, já fui várias vezes, já fui a São Paulo, fui a vários lugares só para vê-lo. Obrigada a todos e um grande abraço. Aguardo, aguardo com ansiedade uma resposta. Beijo.